Olá meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos a abertura de caixa da Natura do Ciclo 20. Lembrando que aqui abaixo vai estar o meu link clicável do meu espaço digital, mais o meu cupom de desconto. Sim, além de todos os produtos do site, lançamentos, promoções, novidades, Outlet, vocês colocando o meu cupom, tem mais 10% de desconto. E fora que você pode comprar no sossego da casa de vocês e parcelar até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E quer mais moleza que isso? Só se entrou na gelatina Andréa, não tem o cartão de crédito. Não tem problema, aceita boleto, enfim, tá? E também vai estar aqui abaixo minha lista de transmissão, se vocês quiserem receber lançamentos, novidades, promoções da Natura, é só mencionar com a palavra eu quero que eu adiciono vocês, tá bom? Então vamos lá que tem bastante coisa aqui, ó. Ele veio especial de Natal, ó, Natal Natura. Vou mostrar aqui pra vocês. Natal Natura. Ah, não tirei meu endereço aqui. Então vamos lá, né? Tem muita coisa boa, lançamentos, novidades. Vou começar por esse lançamento, na verdade, um relançamento da Natura, o Essencial Estilo. Já fiz o vídeo dele, não sei se vai antes ou depois desse vídeo, tá? Então eu peguei o Essencial Estilo. Outro lançamento que também foi, relançamento, né, que ele voltou, o Buriti, Ecos Buriti. Então eu peguei o perfume de 150ml. Também vai ter resenha, tá, gente? Então eu vou passar mais ou menos aqui, tá? Mas vai ter resenha de tudo. Peguei o perfume e o hidratante. Olha que linda essa embalagem, gente. Eu amei essa embalagem. Muito fofa, muito fofa. Olha só. Peguei também outro Lima e Flor de Laranjeira. Amei essa fragrância, gente. Também já tem vídeo dele aqui no canal, tá bom, gente? Só colocar linha todo dia Flor de Laranjeira, Lima e Flor de Laranjeira Andréa Raya que vocês encontram, tá? Outro lançamento foi só pro ciclo 20. Espero que até postar esse vídeo, ele ainda esteja no site, mas eu já fiz resenha dele, tá? Antes desse vídeo, então. Que é os óleos servem amêndoas e canela. Que perfeição. A gente tá batendo reflexo. Maravigold esse óleo de amêndoas. Gente, ele é muito bom. Esse óleo é pra quem gosta de canela. Sabe aquele cheiro de canela? Ele é um canelau, gente. É muita canela. Tem muita canela nesse óleo serve, tá? Peguei também o shampoo cabelos danificados, tingidos e alisados. Reparação e força da linha Sol. Esse aqui é o de 200ml. Vou testar. Eu não testei nenhum produto ainda da linha Sol. Então eu peguei aqui pra testar o shampoo. Olha que bonitinho. Tchuco, né, gente? Tchuquito, tchuquito. Recebi amostras do meu primeiro humor. Do Essencial Estilo, que eu já tenho vídeo aqui no canal. E o Natura Homem. Peguei também, esse aqui foi pra cliente, tá? O pó Natura Una. Então o pó e a caixinha, tá? Porque eles vendem um refil separado da caixinha, tá? Então vem a caixinha... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que a caixinha é aberta aqui. Esse aqui é o refil. Tá? Vem o refil. E a caixinha. Olha... Ai, gente. Olha que coisa mais chique. Olha isso aqui. Ó, tô refletindo todas as bagunças, gente. Ó, coisa mais... Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Ó, tem um caderninho de anotação ali. Tá, beleza. Beleza. Ó, uns fiarados. Gente, deixa eu parar. Vou passar vergonha aqui. Muito bom. Peguei também o refil da linha Cronos, o demaquilante bifásico. Do empório, gente. Eu tava louca pra experimentar. Quando apareceu, eu corri pra pegar. Que é o hidratante corporal. Meu primeiro humor. Gente, coisa boa. Ele tem um lacrezinho. Já destravi aqui. Nossa, muito bom. Bem... Ele parece um gelzinho. Ó. Muito bom, muito bom. E recebi também a revista do Ciclo 2 também, que eu vou postar. Provavelmente foi antes desse vídeo. Tá? Com muitos lançamentos. Agora, a linha Água está com uma cara bonita. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu achei linda demais, gente. Tá saindo por R$ 49,90. Uma coisa mais linda que ficou as embalagens. Não sei se dá pra vocês verem. Muito bonita. Achei que ficou muito lindas, né? Ficou bem... Ai, bem... Bem bonitas, né? Ficou parecendo uma coisa mais chique, né? Do que as antigas, né? Eu achei. Na minha opinião, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da nova embalagem da linha Águas. Olha só. Coisa mais linda. Bom, meus amores, então foram essa aqui, meus produtos da abertura de caixa do Ciclo 20. Espero que vocês tenham gostado muito. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.